Agora que a tecnologia realmente está a avançar exponencialmente e que dentro de sete anos, certamente durante 12 anos, no final da década dos 20, não, de 2020 até 2030, o problema da singularidade tecnológica, será que realmente a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana? Será que realmente isso é uma ameaça, como há muita gente que está preocupada, o Elon Musk, o próprio professor Steve Hawking, que morreu há pouco tempo, e isso é tudo preocupação. O Tim, o Tim Benazli também, ou é realmente o outro lado da equação, pessoas como o Ray Kutschwell da Google, pessoas como o Mark Zuckerberg, que dizem que não, temos que ir para a frente, isto é o morrer. Agora, que há estudos já, e um estudo clássico sobre automatização e robótica de dois académicos de Oxford, Frey and Osbert, que dizem, olha, dentro de sete anos, não, em 2025, mais ou menos, 47% de todos os jobs vão ser automatizados, vão ser substituídos por máquinas. Hoje em dia, em 2018, o João vai, incrível, vai aos Estados Unidos, e já hoje em dia, universidades, a dizer, nós aconselhamos a não fazer curso de direito. Porque, se eu puser, hoje em dia, em termos de mobilização humana, e eu sou porque, neste divide, eu estou pela human amplification, human augmentation. Eu quero que a tecnologia sirva a seres humanos, e que ajude e complemente. Não quero que take over. Agora, o que é um facto é que, se vai a um advogado, o advogado, por muito que tenha nota, porque tenha tido o seu curso de direito, não tem conhecimentos suficientes para saber imediatamente a nova legislação, legislação, as implicações da legislação da União Europeia, as cláusulas todas, etc. Se puser isso tudo como a base de big data, através de machine learning, e fizer uma rede de topologia neuronal, quando faz inferência, if-then rules, if, 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 este é o caso, um computador pode superar muito melhor qualquer advogado disso. E a mesma coisa com a medicina, a mesma coisa com posições administrativas, etc. Agora, portanto, vai mudar muito a face da sociedade. E demonstra que se puser isso tudo acumulado, que as pessoas estão a viver mais longe. As pessoas estão a passar mais tempo na educação. Hoje em dia, ter um certo grau académico, licenciatura, so what? Even mestrado, so what? As pessoas, depois que chegam aos 50 anos, estão a ser substituídas por robôs. Cada vez mais um jovem, hoje em dia, em vez de ter um job for life, e entrar numa estrutura hierárquica numa empresa vertical, o que eles fazem, cada vez mais, é ter uma career, fracture career path. Portanto, têm uma carreira fraturada. E quando chegam aos 35 anos, 14 anos, atravam 19 empregos. E cada vez mais, hoje em dia, o João vai à internet e pode download, praticamente for free, tudo. Marketing Research, Monetizing Assets, Finanças, tudo, tudo. E hoje em dia, por isso que cada vez mais, há Fabrication Labs, Personal Fabrication, 3D Printing, em que os jovens estão a criar os seus produtos. Não querem trabalhar para uma empresa tradicional. Hoje em dia, nos Estados Unidos, há 20 milhões de empresas, uma pessoa só. Economy of one. Ora, isto está completamente a transfigurar a sociedade, a maneira como nós vivemos.